Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer mais atualizações da treta Adore e Hybe. A gente nunca costumou fazer isso aqui no canal, mas é porque toda semana quando a gente vai ter que pensar em fazer um vídeo novo pra vocês de conteúdo original aqui no canal, a gente só consegue ver vocês pedindo coisas sobre a Hybe vs Adore, a Hybe vs Adore. E essa guerra civil, a gente já cobriu os casos aqui em diversos outros vídeos, na verdade acho que isso vai ser o terceiro ou quarto que a gente tá falando, né, que a gente tá falando, mas é porque realmente a briga entre a Meijin e o Bunch Hill que ainda não passou. E agora, gente, se você não é coreano, talvez você não entenda como esse caso tá sendo midiático e publicizado lá na Coreia do Sul. Todo lugar que você entrar, em revistas eletrônicas, sites, você vai ver manchetes como essas aqui, ó. Estaria o New Jeans arruinado a verdadeira razão pela qual o poder de sua marca atingiu o fundo do poço? Ou então, talvez você se deparasse até com manchetes como Há cinco membros do grupo de garotas do Bunch Hill que o iLite ocupam todos os lugares da moda atualmente, substituindo o New Jeans. Essa matéria da Teenage, inclusive, chamando a New Jeans de Onis do iLite, sendo que assim, o iLite é até mais velho que o New Jeans, foi na média de idade, quando elas debutaram. É, elas são rubês do New Jeans, mas as New Jeans não são Onis delas. É, não faz o menor sentido. A galera já tá começando a ver que, tipo assim, de um lado existe um tipo de jornalismo que tenta desmascarar algo que a Haib tá fazendo, do outro, um tipo de jornalismo que tá tentando destruir o New Jeans de toda forma. Aí a galera fica se perguntando lá na Coreia, tipo, isso é uma coisa orgânica, genuína, ou é um ataque arquitetado pela Haib pra tentarem realmente destruir o New Jeans de todas as formas? A gente vai falar as atualizações novas dos pais do New Jeans, indo em publicações pra falar sobre o descontentamento com a Haib, o que a Hindin tá sendo acusada agora pela Haib e coisas do tipo. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas e nos ajude a bater 300k, faltou pouco, né? Sim, vai ajudar a gente também a crescer nas redes sociais. Nós temos um Instagram onde a gente fala só sobre dramas, se vocês gostam de dramas coreanos, vai lá, tem sempre notícia. Temos Instagrams pessoais que a gente também tá atualizando vocês do mundo do pop, então segue a gente, porque se você fica só aqui, você perde muita coisa. A gente tá cobrindo esse caso, Haib vs Adora, a guerra civil da Haib, desde que esse babado estourou no dia 22 de abril. Se vocês quiserem acompanhar e saber tudo com detalhes, a gente vai deixar aqui a playlist pra vocês entenderem tudo. Mas nós vamos relembrar um pouquinho o que aconteceu, já que no dia 22 de abril nós acordamos com a Haib, falando que a Minha e Jean estavam tentando armar um golpe para desvincular a Adora da Haib. E que ela já estava botando as mãos na massa, já estava com um plano assim, em ação. Era premeditado que eles não iriam permitir isso, porque pra quem não sabe, a Haib é uma empresa de K-pop que foi formada de uma forma diferente de outras empresas grandes. Ela comprou diversas subsidiárias e fundou várias subsidiárias pra conseguirem ter várias mini-empresas dentro de um conglomerado pra cuidar de certos grupos, o que é uma estratégia inteligente, só que obviamente agora não tá dando muito certo que uma das subsidiárias que tem talvez o grupo rookie mais popular da casa, a Adora, tá tendo essa guerra civil com os CEOs maiores da Haib, onde eles acusam a Miri Jean, que é a diretora criativa, fundadora da Dor, tá tentando fazer essa emancipação da Dor de forma hostil e fora da lei. A gente não vai se prolongar mais nisso porque vocês já estão carecas de saber. Agora, gente, quem veio dar a sua versão dos fatos de toda essa história foram os pais das meninas do New Jeans pra algumas publicações, e eles falaram bastante do seu descontentamento com a Haib. Eles mandaram uma carta, gente, com muitas indignações direcionadas à Haib. Eles disseram, achamos lamentável que o recente grupo de garotas que estreou sobre o selo da Haib tenha causado polêmica ao plagiar o New Jeans. Sentimos que as semelhanças foram feitas intencionalmente pela Haib e pela Belift Lab. Além disso, acho que é um problema maior que eles estão comercializando um novo grupo, o Aelite, fazendo comparações com o New Jeans. A Dor deu permissão para o grupo copiar sua coreografia, esses atos prejudicarão o valor e a reputação do New Jeans. Não há intenção de proteger o valor da marca do New Jeans e cada membro dentro da Haib. A razão pela qual essas questões não são infundadas é porque houve muitas situações ridículas. Pros pais do New Jeans, a situação mais absurda e ridícula de todas é o fato que as meninas são destratadas diariamente pelo Banshee Hill. O próprio Banshee Hill. Ele basicamente as ignoram, segundo os pais das meninas. Sempre que as membros do New Jeans encontravam o Banshee Hill no prédio da empresa, nos perguntávamos por que o Banshee Hill fingiria não reconhecer as membros e ignorar suas saudações. No início, não acreditávamos em nossas filhas, pensando, olha, ele provavelmente não reconheceu vocês naquele momento. Então tentamos verificar isso. No entanto, como essa questão aconteceu várias vezes, com datas e locais diferentes, mesmo quando era apenas o Banshee Hill e as membros, acreditamos que não há possibilidade, além de reconhecer que eles são de fato as New Jeans. É, então assim, a galera começou até a desenterrar vídeos antigos, como o momento do Tay na era Rookie do BTS, onde eles vão fazer meio que tipo assim, um roast, né? Aquela coisa de pegar uma pessoa pra crise e ficar falando coisas e provocações. Era em tom de brincadeira, era em tom de descontração, mas o Tay já narrou um episódio onde, mesmo sendo trainee da antiga Big Hit há dois anos, o Banshee Hill que ainda não reconhecia quando via ele. Muitas pessoas falaram assim Tá, não dá pra gente comparar esse momento da galera falando mal Do Banque de Rio, que é os pais do Nudins Com esse momento do Tei Porque um é claramente uma reclamação mais verídica E a outra é um momento de descontração Só que será que ele tem essa prática mesmo Por causa que, tipo assim, é basicamente a mesma coisa Ele fingindo, se fazendo de sonso Ou falando assim Nossa, eu sou péssimo fisionomista Crianças, tudo bom? É o Nudins mesmo Esses asiáticos é tudo igual mesmo Quando ele foi responder as acusações Responder a essa acusação específica Ele disse que é difícil de dizer É muito difícil de dizer, é difícil de comentar É difícil de comentar a respeito Porque ele não tá lembrando de cada momento específico Que ele possa ou não ter não reconhecido as meninas E as ignoradas, entendeu? Sendo que assim É como se o Nudins fosse um grupo Que tem o orçamento de uma guaravita Com uma paçoca E que ninguém conhecesse elas na Coreia É como se o Nudins fosse um grupo antigaço E eles já se encontraram várias vezes E ele não lembra de todas as vezes, entendeu? Não tem nem dois anos Então assim Não faz muito sentido A conta realmente não fecha Depois vem aí pessoas falando assim Tipo, representantes da hype falando assim Quem escreveu essas cartas foi a Min Ridin Eu sei que é muito difícil pra vocês fãs ocidentais entenderem Que a Coreia está majoritariamente do lado da Min Ridin Sim, gente Pelo amor de Deus O Ocidente A gente pegou muito ar por causa dos grupos Que a gente ama dentro da hype E a gente tá vendo mais pessoas Defendendo a hype Mas na Coreia não existe isso A galera está majoritariamente do lado da Min Ridin Então não faz sentido na nossa cabeça A Min Ridin que já tem grande parte A grande maioria da população do seu lado Mentir e forjar uma carta Pra tentar manipular a opinião pública Sendo que a opinião pública já tá do lado dela Correndo o risco ainda de manchar a sua imagem com o público Porque, cara, forjar uma carta é errado, né? É a mesma coisa, tipo assim Vamos supor, sei lá Na época de BBB Se um clipe do BBB viralizasse lá fora Que a galera virasse e falasse, tipo assim Gente, a gente tem certeza que, tipo assim O Davi não vai ganhar o programa Ele não vai ganhar o programa, gente Ele é, tipo assim, muito homofóbico Ele não vai ganhar o programa Não tem condição nenhuma E a gente aqui no Brasil vendo, tipo assim A gente, até pode algumas pessoas concordarem com você Mas é claramente Fato de que a maioria da população brasileira Está do lado do Davi E ele que vai ganhar esse BBB Só que a gente Como é que a gente ia contra-argumentar Com malucos da Europa Sei lá Dos Estados Unidos Que tem certeza Mas aqui o Davi não vai ganhar Estão querendo dar pitaco No negócio do seu país Sendo que eles não entendem nada Você está entendendo? Não entende a língua Não entende nada Não está nas redes sociais Gente, pelo amor de Deus Você ser fã do Namjoon Não te torna coreano Entendeu? Você ser fã do DQ Não te torna coreano A verdade é uma só Os coreanos estão do lado da Rijin Então não teria por que ela Fazer uma aposta com isso Com inverdades Que podem ser facilmente comprovadas Ah, ela que escreveu as cartas No lugar dos passos no dia Isso pode ser facilmente descreditado Agora, outras coisas vieram Porque a atualização é bem grande, tá gente? A Raib também tem falado Da forma como eles têm vendido ações ilegalmente Ou seja, dando mais detalhes em seus relatórios Do que agora veio a público Do que que eles estão acusando a Meridin de ter feito Basicamente o que a Raib tem alegado Que a Ador tem feito É vender ações Antes da auditoria ser feita de fato Acusando eles de manipular o mercado de ações Basicamente acusando o ex-viz-diretor da Ador De fazer tipo assim Uma especulação de mercado Para vender ações aqui E ali se desprendendo A gente não entende muito bem Nesse lado, né? Tipo assim, financeiro do negócio Mas aparentemente Isso seria prejudicial Facilitaria essa emancipação Da Ador e tal Então, de acordo com algumas práticas Que a Ador e outras pessoas Em altos escalões Dentro da Ador Teriam feito Comprovaria essa suspeita da Raib E justificaria Eles terem trazido esse caso a público E terem feito esse espetáculo mediático Em cima disso Porque isso não tá legal E não é isso que eles querem Eles não querem nenhuma emancipação De não me subsidiar até o momento Só que o que aconteceu, gente É que a Ador anexou um documento Discreditando tudo O que a Raib havia dito E isso tá sendo um problema Da Raib pra Coreia, gente Eles não estão Desde o momento que eles vieram Com essa acusação pública Trazendo provas pra gente São sempre provas ruins Que a Ador consegue Facilmente refutar Tipo, no dia seguinte Ou horas depois Inclusive, eles chegaram até Com a mensagem Ao contrário de suas alegações O conteúdo do Cacau Talk Reivindicado pela Raib É uma discussão de contramedidas Se o problema de plágio Do iLite continuar No caso, se a reclamação interna Não for aceita O método final É relatar o conteúdo Para a comissão de comércio justo Entrar com uma petição externa Para o efeito De que o plágio É injusto Ou informar o público De que o plágio é injusto Por meio da lei De prevenção de concorrência desleal Isso leva em consideração Os métodos e etc É engraçado Que nada disso teria acontecido Se a Raib Não tivesse começado A irracionalidade Do contrato entre acionistas O incidente de plágio do iLite Problemas levantados Por estilistas E denúncias Foram todos problemas Que a Raib Poderia ter resolvido Internamente Antecipadamente Mas ela não fez isso A Raib é dita De forma esperta Palavras provocativas Sem explicar o contexto exato Enganando a opinião pública Com fatos falsos Todos os dias E criando fadiga E essa carta é bem uma existência A gente tá lendo Só as partes mais principais Assim Mas eles ainda falaram Tipo Foi muito Mal-caratismo Eles escolheram Logo esse momento Pra trazer esses problemas A tona E fazer esse espetáculo mediático Tentando dissuadir A opinião pública O que sabe o que acontece Gente Tipo Se vocês forem olhar Quando o coreano Pega na mão de alguém Ele dificilmente solta E assim Os coreanos pegaram Na mão da Raib Eles gostaram Eles gostam muito Desse conto de Davi e Golias Sabe Tipo O Bunch Hill Que um dia Já foi o Davi Para os Golias Que eram os grandes conglomerados Da música Big 3 Coisas do tipo Ele sozinho Levou o BTS Pra um super estrelato Nunca antes visto Por um grupo de K-pop E depois desenvolveu Um plano econômico Pra comprar outras subsidiárias E se transformar Num conglomerado Que batia de frente Com SM e derivados Que trouxe uma comoção Tipo assim Comoveu muito o coração Dos coreanos Que acreditam muito Na meritocracia Entendeu basicamente isso E agora O que a gente tá vendo A opinião pública mudar E ficar do lado da Meijin Por causa que a Meijin É basicamente Tá sendo descrita Pelos coreanos Nos fóruns Nos chats Nos instagrams As coisas do tipo Como o novo Davi Golias Porque ela foi muito honesta Daquela coletiva de imprensa Que ela fez Onde ela começou a falar Que os caras Eram uns adjusis de merda Que eles eram Como se fossem realmente Esses chefes abusivos Que eu e você temos Ao trabalhar na Samsung Ao trabalhar na LG Ao trabalhar na padaria Na esquina da nossa casa Ela se mostrou Tipo O Davi Que todos nós queremos ter Tipo Todos nós queremos ser Todos nós queremos matar O nosso Golias Entende? Então é isso O Bunky Hook Ele saiu de um lugar Onde ele era Tipo assim O oprimido Pra se tornar O opressor Aos olhos do público Sul-coreano Entendeu? E a galera acha Muito mal o Karatibis Ele ter escolhido Trazer esse caso a público Logo na época Que o Niu Jins Iria voltar A fazer um comeback Parece que ele estava Se valendo Ah, o público já ficou Do meu lado antes Eu sou o Davi Antigo Né? Agora eles vão ficar Do meu lado de novo Só que tipo Não, eles não reconheceram Esses mesmos traços Agora eles estão reconhecendo O Bunky D E as outras pessoas lá Na alta cúpula da Hybe Como os novos Golias Como os novos homens Entendeu? A nova máquina Os capitalistas E a Min Ridin Como a pessoa realmente Que está servindo Como a voz Dos trabalhadores Oprimidos do dia a dia É isso que vocês não estão entendendo Porque vocês não tem esse contexto Porque vocês não são coreanos É isso Outra coisa também Que se destacou No meio de tudo Que está acontecendo Que na carta Que os pais Das meninas do Niu Jins Trouxeram Eles falaram Que a Hybe Tinha a ideia De deixar as meninas do Niu Jins Paradas por 18 meses Elas entrariam em um hiato De um ano e meio Porque eles estariam procurando Um produtor Que é ganhador de um Grammy Para poder produzir as meninas E que isso poderia demorar No mínimo um ano e meio E gente, sinceramente Um hiatus Principalmente para um grupo Rookie Que está chegando Que está realmente Cementando o seu lugar No K-pop Não é nada bom A gente sabe que o K-pop É uma indústria Extremamente concorrida A gente tem comeback Toda hora O tempo todo Está todo mundo Querendo fazer promoção E pegar o seu lugar Ali no top 100 do Charts E deixar as meninas do Niu Jins Paradas um ano e meio É assassinar o grupo E assim Foi o que eles falaram Com a família E todo mundo da dor Tipo A gente vai fazer as meninas Paradas Mas é para o bem delas É para a gente conseguir Os melhores produtores Ganhadores de Grammy Para a gente conseguir Realmente trazer as meninas Para o ocidente Com tudo Mas assim Tentaram fazer isso pelo BTS Mas eles nunca ficaram Um ano e meio paradas No Prime Nunca Não tem como gente No Kpop Isso é assassinar um grupo Basicamente E obviamente Quem vem a defesa da Hybe A Dispatch Gente O Pix está sempre entrando É O que os coreanos falam Gente Isso não é só a nossa opinião Os coreanos concordam Com absolutamente tudo isso Tipo Muito bizarro Que a Dispatch Sempre vem defender a Hybe Nos últimos 10 anos Nunca encontraram poder Nunca exporam nenhum namoro E nada Entendeu E dessa vez de novo É tipo Não gente Não foi bem assim Foi o mal entendido Conseguiu assim Tipo Exclusivas Dos executivos da Hybe Eles falaram Que eles realmente Estavam com os melhores interesses Do Niu Jin no coração E que eles só iam parar realmente Para conseguir os melhores produtores Entendeu Ai chega a ser piada Né Chega a ser piada Realmente E aí agora que está Pipocando em todo lugar Na mídia sul-coreana É que eles já estariam prontos Para apontar um novo CEO da Ador E retirar a Min Ridin O que tecnicamente seria possível Porque eles são Os Estados Unidos majoritários da Ador A Hybe tem 80% de ações E a Min Ridin só tem 17 Então assim Ela poderia ser facilmente Retirada do cargo Eles ainda não estão conseguindo Por causa da opinião pública Contrária a isso Exato A ideia que seria Que na próxima reunião Ela já fosse demovida Para colocarem essa nova equipe Só que a Min Ridin Está pedindo Para que eles levem em consideração Um contrato de 5 anos de CEO Que ela deve ter assinado Quando ela aceitou ser CEO Da nova empresa E ainda tem aí 3 anos Para se cumprir desse contrato Então ela está pedindo Que esse contrato seja válido ainda Então a mídia coreana Aqueles portais que realmente Tipo Não são baias E que não tem nenhum histórico De tipo Ou ajudar a Min Ridin Ou ajudar o Banco Pd Enfim Coisas do tipo Tem chegado à conclusão De forma unísona Na Coreia Do seguinte Que provavelmente Toda essa treta Transpareceu ao público Simplesmente porque a Min Ridin Foi exigir os seus direitos Ela foi Numa reunião privada Com a cúpula de altos executivos Da Hybe Fociferar seus descontentamentos Com o fato de que ela achava Que o Ailid Estava com um conceito Muito parecido com o New Jeans Não era só a Min Ridin Todos nós achamos Todos nós como vimos No debut do Ailid Também achamos E também o fato De que ela estava achando Que as New Jeans Estavam sendo preteridas Financeiramente Que não estava de acordo O aparato financeiro Dado para o New Jeans Com o que elas tinham Trazido de lucro Para a empresa Que a partir do momento Que ela vociferou isso Foi quando tudo Deu merda Ninguém estava descontente Antes com o trabalho Que ela estava fazendo Com a forma que ela estava Lidando com a Dora Com a forma que ela estava Gerenciando os grupos Ninguém estava com parulho Com nada Foi só ela vir falar Que veio se tornar Esse caso público Quatro paletas Sim, e a gente sabe gente Que nenhum grupo De uma empresa grande Não dá para dizer Que o New Jeans Tem poucos recursos Para fazer as coisas Porque a gente falou Uma vez num vídeo Que a Min Ridin Vem falar que Ela teve que fazer Um debut mais contado Com os preços Porque o dinheiro Não estava o suficiente E a galera Ai meu Deus Mas parece que o New Jeans É um grupo de esquina Da empresa de esquina Que não tem dinheiro É óbvio que não gente Eles disponibilizaram 16 bilhões de wons Por debut das meninas Óbvio que é um dinheiro Maravilhoso Mas se a gente for comparar Com outros artistas Da própria empresa Por exemplo O A Elite O A Elite recebeu 150 bilhões de wons Vocês estão entendendo? A diferença é disso Que a Min Ridin Está falando As New Jeans Estão sendo preteridas Em relação a grupos Da HYBE Ou grupos da Big 3 E não grupos do Kebaba Ela não está comparando New Jeans Com o Kiss of Life Gente O New Jeans Com o Triple S Ela está comparando New Jeans Com outros grupos Da própria HYBE Com a Elite Que é comparado com New Jeans Entendeu? Tipo gente Vocês tem noção? 16 bilhões de wons Versus 150 bilhões As meninas tiveram Investimento de 10 vezes mais Como é que isso não entra Na cabeça das pessoas Que odeiam a Merdinha? É Pra nós assim Sabe? Igual eu falei No final das contas Gente O único grupo feminino Que realmente pode reclamar Com moral da HYBE É o From Snyder Único Porque o New Jeans Teve aparato Comparação com grupos de K-pop Muito O Elite Nem comenta O Lê Serafim A gente também nem comenta Nosso problema não é esse O problema todo É porque Tipo assim Você falar que uma CEO Que está brigando por um grupo Que ela produz desde o primeiro dia Que ela é diretora criativa E que está vendo que outros grupos Estão recebendo aí 10, 15 vezes mais Em relação financeira Numa empresa que tem como Lidar com tudo isso E pagar por tudo isso Além disso Não usar o conceito dela Para um grupo Usar o nome dela Para influenciar do outro também Sendo que ela não está vendo Nenhum louro disso Se coloca no lugar Dessa pessoa 5 segundos Eu acho que qualquer um Iria ficar puto Aí a gente vê Agora esse comportamento Da HYBE De ter exposto isso Sendo que eles poderiam Ter resolvido com isso De forma privada Trazendo mais mal do que bem As meninas do Elite Estão sofrendo hate Todos os dias A gente vê até a One Rizinha Que é uma das mais novas do grupo Apagando comentários de ódio Numa live As meninas do Lê Serafim Gente São o novo Cristo do K-pop Elas estão sendo perseguidas Para cacete Porque elas não cantaram No programa do menino lá Ao vivo É porque elas não cantam Ao vivo Porque elas não são boas Porque elas não são aquilo Todo momento elas estão Recebendo uma churrada de ódio E aquela coisa Por causa que agora A Min Ridin empoderou Muitas pessoas Tem muita gente Vindo expor também Os plágios da HYBE Que são incontáveis Várias coreógrafas Uma americana Que veio colocar Um post no seu Instagram Mostrando como que o iLite Não culpando as meninas Porque elas sabem Que elas não são Diretora criativa de performance Nenhuma Mas mostrando que claramente Quem é diretor de performance Do iLite Pegou uma coreografia dela Colocou como se fosse original De um cover lead De um dance cover do iLite Sendo que eles nunca deram O IB Aí depois que ela reclamou Fez um post E viralizou Aí eles deram um IBzinho Sem nem comunicá-lo Ou desculpa A gente não sabia Sei lá Se faz de sonso pelo menos Eles só colocaram isso agora Que eles perceberam Meu plágio Eu coloquei ali Eu coloquei o arroba Da menina Na postagem Que eles fizeram Aparentemente Da primeira vez Você tá entendendo? Aí outra coreógrafa também Do New Jeans Com stories no seu Instagram Dizendo o seguinte Gente, eles usaram Uma coreografia que eu fiz Pro New Jeans Pra um comercial Pro iLite Eu me senti Tipo assim Meu trabalho é lixo É tipo assim Além de copiar E de plagiar E de não dar os créditos Comercializaram em cima disso Não é nem tipo assim Nossa, eles pegaram Minha coreografia Foi foda Mas pelo menos usaram Numa performance ao vivo Num negócio assim Que realmente é pros fãs Ou uma coisa que respeita O movimento artístico A criação Não, é só pra Ganhar dinheiro Então assim, olha Não tem Você tá entendendo? Se a Raib amanhã Vier com a auditoria A gente vê que a Meridinha É o satanás encarnado mesmo Ela é muito falsa Estaremos aqui Pra todas as retratações Não pra retratação Porque a gente tá fazendo nada de errado Mas pra atualizar vocês do caso Mas enquanto a Raib Não tá fazendo porra nenhuma De como se defender Ela só Tá tentando gritar Pro choro público Pra se valer disso Porque a Raib um dia Foi abraçada pelo público Porque em 2020 A gente vai continuar Sinto muito Não tem como ficar do lado da Raib Eles não tão dando prova Concreta pra gente Só a Meridinha Tá refutando todas as provas E dando coisas novas pra gente Então assim É isso Você tem que exercer O seu senso crítico agora Então é isso Gente, escreve no canal Dá like nesse vídeo Comenta o que vocês acham Seguem as redes sociais E é isso Tudo de sempre Um beijo Anião